Me conta uma coisa, você já tentou prospectar por telefone e logo de cara você foi bloqueado? A pessoa chega pra você e fala, não quero ouvir, não tenho interesse, então aí você fica com uma raiva danada e você não consegue avançar? Pois é, hoje eu quero te mostrar uma técnica de venda por telefone simples e como você usa um script de ligação pra nunca mais sofrer quando você tomar um não numa ligação. Ó, antes de mais nada, pega o link desse vídeo aqui embaixo, tem um botão escrito compartilhar. Clica nele, manda pros teus amigos, manda pra quem você conhece que trabalha com vendas, ajuda os teus amigos a ter mais performance e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Importante, de cara, já se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado e deixa sua curtida porque isso informa pro YouTube que esse conteúdo tá sendo útil e também me informa que eu posso produzir outros conteúdos parecidos com esse. Hoje eu quero falar sobre técnica de vendas por telefone. Basicamente a gente tem três desafios quando a gente fala de prospectar por telefone ou tentar vender pelo telefone. Primeiro, você tá falando com alguém que não te conhece? Segundo, você tá falando com alguém que provavelmente está ocupado? Terceiro, você precisa conseguir quebrar o padrão pra vencer a principal interrogação que tem na cabeça do teu prospect. Que é, devo parar e prestar atenção nisso ou devo sair o mais rápido possível dessa ligação? De cara, a primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte, fica até o final desse vídeo porque o último hack que eu vou te dar, ele é o mais eficiente e vai fazer uma diferença pra você bater as tuas metas esse mês. Importante, importante, importante. Eu sei uma forma de combinar essa estratégia de vendas por telefone com mensagens por WhatsApp e mensagens no LinkedIn. Se você quer que eu grave um vídeo só sobre como combinar ligação, WhatsApp e LinkedIn, deixa um eu quero aqui embaixo. Se bater sem comentários, eu vou gravar um vídeo especificamente explicando como usa essas três estratégias. Mas vambora agora sobre técnicas de vendas por telefone. Cara, a primeira parada que você tem que pensar é, do outro lado da linha tem um ser humano que provavelmente está ocupado, que tem meta, que está cheio de problema e que não estava esperando a tua ligação. Então se você não usar uma técnica efetiva pra quebrar o padrão e atrair a atenção dessa pessoa, a chance do cara querer fugir de você é muito, muito, muito grande. Como é que a gente faz isso na Growth Machine e nos nossos clientes de aceleração? A gente monta um roteiro de abordagem. Também conhecido como script de ligação, a gente usa uma estrutura lógica de abordagem que usa justamente gatilhos mentais e estratégias de quebra de padrão pra fazer com que aquele cliente que está na outra ponta pare um minutinho pra prestar atenção. O que você tem que entender? De cara, você tem que ser capaz de mostrar que você é capaz de resolver um problema da pessoa que está na outra ponta. E normalmente o script te ajuda com isso. Eu tenho um template pronto de script, eu vou deixar o link aqui embaixo. Faz download, adapta pro teu negócio e você vai ver como ele pode fazer a diferença pra você. Agora o que você tem que entender? O script, pra ele funcionar, você tem que conhecer ele tão bem que você consegue executar o teu script enquanto você joga jogo da velha. Não pode ser algo que você vai pensar, Ah, ele falou isso, eu vou dizer isso. Ele falou aquilo, eu vou dizer isso. Não, ele tem que estar intuitivo, ele tem que estar na tua cabeça. Então como é que eu faço isso, Tiagão? Passo 1. Baixa o script. Lê, estuda ele com carinho. Segundo, adapta as perguntas e as ações pro teu contexto. Quais são as informações que você tem que ter do teu prospect antes dele atender a ligação? Qual é o problema mais comum que existe no seu mercado? Qual é o resultado que essas empresas que você vende, que você prospecta, gostariam de receber, gostariam de conquistar? Não é sobre o seu produto, não é sobre quantos anos a sua empresa tem e não é sobre nenhuma característica específica sobre o que você faz. E sim, sobre o que ele está tentando fazer. Quanto mais efetivo você for nessa ponta, maior vai ser o seu resultado. Ah, Tiago, e o script de ligação que o cara fica igual um telemarketing ou fica robotizado? Se você está seguindo dessa forma, você está jogando o seu tempo fora e você não vai ter resultado. Por último, não adianta você usar o script como muleta. Ele não é a tua muleta de vendas, ele é um guia. Então não é o cara fez isso, eu vou fazer aquilo. Não, você tem que conhecer ele tão bem e ele tem a estrutura lógica de como você começa a ligação, de como você constrói a autoridade, como é que você faz perguntas, como é que você qualifica e como é que você leva esse cara para o próximo passo. Se você está usando o script durante a ligação e fazendo um atendimento robotizado, significa que você não vai ter resultado e que você está jogando o seu tempo fora. Não faça isso. Agora, se você vai usar o script como um norte, como um guia, tanto para treinar quanto para conseguir saber exatamente qual é a estrutura lógica da abordagem, animal, manda ver e isso vai te trazer muito resultado. Você tem um amigo que precisa prospectar melhor, que não está sabendo? Então pega o link aqui embaixo, se você ainda não mandou, manda para ele agora. Isso pode fazer a diferença no mesmo vendedor ou até mesmo no resultado de um gestor de vendas. Compartilha com quem você conhece que trabalha em vendas. Importante! Quer ver a combinação de ligação, LinkedIn e WhatsApp? Deixa um eu quero que eu vou gravar um vídeo assim que bater sem comentários esse vídeo. Aqui vão surgir dois conteúdos que são complementares.